Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Comeceando mais uma semana aqui na CBN com a Bel Pessi. Tudo bem, Bel? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Nonato. E bom dia, ouvintes. Qual a experiência que você vai compartilhar aqui com o ouvinte da CBN nesta manhã, Bel? Olha, eu já vou mostrar o outro lado de algo que eu acredito muito, mas vou mostrar um outro lado, né? Muitas pessoas têm aquele desejo ardente de ser um incrível comunicador, de saber ser um encantador de conversas, de saber negociar como ninguém, de fazer com que o brilho nos olhos e o entusiasmo faça com que todos acreditem naquilo que eles falam. Inclusive, eu prego muito isso, né? Eu acho que essas habilidades comportamentais são extremamente poderosas. Poder de sedução e tal. E são mesmo. Mas agora eu quero falar um outro lado disso. O recado que eu trago hoje pra vocês é pra tomar muito cuidado com o poder de encantamento. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Vamos supor que você está fazendo uma parceria, que pode ser muito legal, com alguma outra empresa. Num primeiro momento aquilo parece sensacional, é isso? Se parece sensacional, se você fica cego pelo outro lado, até mesmo se os dois lados ficam cegos uns pelos outros, isso é muito perigoso. Por quê? Primeiro, você pode acabar atropelando detalhes. Você acaba não percebendo algumas coisas que vocês estão combinando, que está subentendido, mas não ficou claro porque você está tão encantado que você não vê. Segundo, você pode não perceber alguns trabalhos que vão vir junto com isso, que pelo encantamento você não vê. Então eu estou aqui pra falar. Quando você estiver fazendo uma parceria, claro que o poder do encantamento é poderoso pra fechar essa parceria. Sim, mas olhe honestamente se é bom para os dois lados, se eles vão conseguir entregar e se não estão simplesmente empolgados pelo momento de encantamento. Agora, não é necessário um pouquinho mais de tempo pra perceber se é uma paixão ou se é um amor verdadeiro, Bel? É, o pior é que isso é muito verdadeiro na vida também, né, Donato? É aquele fogo de palha, uma paixão até mesmo às vezes com uma parceria profissional. Mas sim, não atropele as coisas. Dê tempo ao tempo, veja se a sinergia existe mesmo, veja até que ponto esse encantamento de posicionamento também vira algo que é um plano real de execução que traga valor pra todos envolvidos. Então, eu já fiz alguns erros grandes nisso, de me encantar com parceiros ou até mesmo com a minha empolgação encantar demais parceiros que depois eles vieram e falaram, Bel, eu não percebi, eu não consigo fazer isso. Eu me encantei totalmente, eu prometi algo que eu não vou entregar. Só que daí já está no meio do caminho, né? Esse encantamento vai virar desespero. Então, essa é a dica de hoje. Cuidado com o seu poder de encantamento. Então, o entusiasmo é bacana, mas a racionalidade também vai com calma. Obrigado, Bel, até amanhã. Obrigada, Donato, até amanhã.